Como está o seu Shakara Yashiki em 2023? Já temos aí mais de 3 anos que foi lançado o Shakara Yashiki Ele já foi bem visto lá pra 2019 Ele foi bem visto também lá no seu CR, se não me engano em 2020 ou 2021 Não me recordo ao certo quanto ele recebeu o seu CR Mas tem muito tempo que nós não vemos mais o Yashiki no meta E finalmente retornou o bone dele Se não me engano é a primeira vez que ele está aparecendo aqui em 2023 Ou a segunda vez E é um personagem bem exclusivo já que ele não entra na pool de jeito nenhum Então muitos servidores estão recebendo o Yashiki pela primeira vez no game E bora lá O Yashiki, ele tem ainda sua fraqueza Que ele é um personagem de papel Vai depender aí de uma proteçãozinha Que é uma das coisas que a galera desmotiva bastante ao utilizar ele Mas ele tem um DPS altíssimo, absurdo Seria até interessante eu testar ele aqui com o nosso Sagsapur Estou pensando em tirar aqui o Aphrodite e colocar ele com o Sagsapur Ele pode causar muito dano, cara Estou pensando nisso aqui agora Mas enfim, vamos ver o que eu faço aqui depois Mas aqui está o Shun para proteger ele, beleza? Aí no caso o Shun fica na frente dele É legal porque se ele for controlado O Shun já descontrola ele também E ele também pode purificar alguns vários debuffs que nós estamos recebendo aí no meta Como o próprio Aphrodite Apliquei debuff com vários desaceleradores Também sendo aplicado aí no meta O próprio congelamento da Serafina Isso aí é bem interessante E o Aldebaran acertou ele Então tem esse BO também Tem um BO também do 4 de energia Que combina muito com o Aphrodite divino Então tem essa build aqui Uma sugestão que eu vou testar aqui Talvez nessa luta E também temos essa outra sugestão aqui Também com o Aphrodite divino Mas eu estou pensando em colocar o Sagsapur aqui No lugar do cano É pior, é pior Por causa do... Pô, é o cano, né? Mas vamos tirar aí para colocar o seu irmão aqui Então eu vou gastar aqui, então, 1 de energia Vou recuperar aqui mais 2 Então o Shakarashiki ele não vai poder jogar com tanta energia Vamos ver se eu consigo fazer aqui os calculinhos, ó Começo com 3, com 2 Vou ficar com 4 Vou gastar 3 aqui É, o Ariashiki vai ficar para purificar aqui E na próxima rodada, já com o plano ativo A gente usa o Aphrodite Ou dá para a gente tirar o Aphrodite E colocar o cano Que é o que eu vou fazer Inclusive nessa situação Acho que vai ficar bem mais interessante Tentar ativar o Arashiki na roda da 1 Qual que é o lance aqui? É que nem sempre isso vai ser oportuno também Que depende muito da build do inimigo Mas vamos ver o que acontece E vamos lá para o fight Então sejam todos bem-vindos A mais um vídeo aqui no canal do Len Resgatando aí antigos metas do banner E vamos ver se ele vai brilhar ou não Eu estou no diamante 3, né? Vamos ver se os banimentos são favoráveis Eu gosto de chegar no imortal, né? Que tem banimento triplo Mas vamos ver o que o banimento duplo vai oferecer aqui Beleza, não baniu ninguém aqui do meu time Então dá para eu utilizar o time Que ele vem com o time de Deftor Talvez ele possa utilizar E o Deftor também é legal, né? Que ele vai purificar Isso é bem interessante E tem uma amiguinha ali Que pode nos rebentar também Mas vamos testar essa build aqui Que foi a que eu mais gostei Beleza, o Araashiki ele é fraco Contra o nosso amiguinho aqui Deixa eu ver O Deftor vai jogar antes do Araashiki Então posso deixar aqui o meu cano visível Eu precisaria gerar mais um de energia Para eu já dar os ataques do... Do Araashiki Mas o Araashiki aqui ele vai ficar como purificador E na próxima rodada a gente Já usa o ataque dele Já totalmente Buffado Mas vamos a casa aqui do Xiong Que é um personagem que vai incomodar bastante E vamos Esconder aqui o Xun Que ele pode silenciar o Xun Nessa situação E vamos deixar o Afrodite aqui Estou pensando se eu deixo o Afrodite aqui bem visível Não, estou com medo dele ser acertado É tenso aqui, né Mas vamos lá Vamos proteger aqui o Xun Porque o vídeo é do Araashiki também E não do Afrodite Vamos ver o que acontece Se o Keith Ethan vai Nos ajudar aqui ou não Mesmo que ele vai no Araashiki A gente tem um Xun ali para proteger Eu sabia que ele ia no Araashiki Sabia Aí o Deftor ele já vai Colocar a desaceleração dele Vamos ver qual é o Cosmo Central aqui dele É lentidão Beleza Então o Araashiki Ele já vai conseguir purificar também E receber o seu aumento de dano Só faltou um de energia aqui, né Infelizmente Para nós podermos Usar aqui o Araashiki Mas enfim Se ele tivesse de roca Está de vento aqui, né O Shiryu complica demais Pelo menos ele protegeu ali o Afrodite Fazendo com que o Afrodite também Não sopa tanto dano Mas eu vou dar um ataque básico aqui também, né Vamos purificar ele aqui Então ele já purificou ali o Xun Então vamos atacar aqui o Xion mesmo Enquanto isso a gente vai se buffando, né Então ele já está com 9 buffs Mas vamos deixar nosso silenciado mesmo Porque senão pode cancelar o negócio do Xun Vamos atacar aqui O Afrodite dele vai atacar primeiro Vamos ver se o dele vai acertar o meu Afrodite Sem eliminar, né Flopado ao total Até para acertar o meu ele foi flopado Então vamos aqui Ah, beleza Então aqui a gente já vai usar o ataque básico A gente vai querer usar o Araashiki Para ver também até mesmo o lance do dano dele Só que eu gostaria muito de utilizar o Kano É mais inteligente utilizar o Kano E deixar o Araashiki só purificando Mas como o vídeo é do Araashiki A gente vai fazer Essa demanda aqui Vamos lá Porque o Death Tower aqui Ele vai controlar Pode controlar aqui o meu Kano E isso aí complica Vamos ver quem que ele vai querer anular Anulou ali o Kano Beleza Mas eu posso usar o Xion aqui também no meu Kano Olha Foi no Xion ali no existing que ele vai Então vamos usar aqui no meu Kano Agora eu não lembro Ele cancela o escudo? Acho que não, né É, não cancela o escudo não Preguiça de ler o texto agora do Xion Sapuri Ok, ele não cancelou aqui o meu Kano de Gêmeos Então isso aí é ótimo Então a gente já vai dar um ataque aqui básico Vamos tentar eliminar aqui Só que o Shiryu ele vai Né, vou colocar bastante escudo Vamos dar mais meu primeiro ataque básico aqui O Shield não sai né Do Shiryu Ele é tipo um imortal mesmo Vamos lá Aqui a gente vai tomar um silêncio de novo Só que agora o meu time tá muito vulnerável Pro afrodite dele, né O problema é que esse Xion também Vai falecer só desse jeito O Shiryu tá vingativo, cara O Shiryu tá vingativo Olha, ele tá com seis golpes extras Eliminou ali Então vamos usar nosso ataque aqui E bora Ó, eliminei um ali Falei, né Não sei quem que eliminou Mas pode parar de atacar, né Viu? Porque eu não confiei no Afrodite Então vamos aqui então no Shiryu E vamos ver se a gente consegue eliminar esse Shiryu Mas o problema é que ele tá com o Shiryu, cara E o Shiryu é tipo infinito Podia devolver o dano dele E fazer ele falecer, né Mas não foi o caso Perdemos a cura do Shum MM também Isso aí é um complicador Nossa galera tá desacelerada aqui Por causa do Afrodite Divino também Ó, então foi no Shum Ok, sobrevivemos Ah, mas ele tinha que ter duplo turno Aí foi Foi paia, né Eu queria ver o ataque do Do nosso amigo Mas infelizmente essa aqui Deu uma flopada Então vamos pra nossa segunda tentativa Do nosso Afrodite aqui Ó, Afrodite Olha a chique Ó, baniu o Afrodite Certinho, né Pra Pra outra estratégia ali Vamos ver o que acontece Com o nosso time número 4 aqui Tá todo mundo inteiro Infelizmente eu não sei se ele vai usar Alguém que pra Aplicar debuff Igual estava o outro time Espero que não tenha o Shiryu Divino Que dá aquela flopada absurda E vai eliminar o Arashiki no contra-ataque Mas vamos ver o que vai acontecer Vamos enfrentar o Raton Pô, ele tá com o Shiryu Divino Tá com o Neros Pô, mas tá difícil jogar com o Arashiki, né E o cara veio de build tapinha também Não sei nem se a minha galera Vai ficar viva até eu jogar, né Vamos ver o que acontece aí Com o Raton O Borin tá com o time O Borin Tapinha não tá tão ofensivo assim, né Ele tá usando build caça? Eu acho que ele vai usar build caça Ah não Ele tá usando tapinha mesmo Vai dar tapinha com o Kano Vamos ver como é que tá esse Kano aqui Taque básico nível 4 Se não poderia gerar um de energia a mais Mas tá certinho, né Porque ele gera dois de energia aqui Com o Neros Pelo Doku Abriu de direita até redondinha No gerenciamento de energia Vamos começar aqui Ver se eu consigo acelerar A galera na frente Ninguém aplica debuff Então esse aqui é uma situação Que o Arashiki Ele vai Passar muita vergonha Porque vai faltar debuff Aqui no No Arashiki Vamos colocar aqui no Shun Nerfou minhas energias Também Artemis Toda flopando aqui Meu time Essas Artemis Vai ficar complicado Com essa Sacha Na invisibilidade É, pelo menos Se o Doku Aplicar o sangramento Na gente A gente consegue usar o Arashiki Mas ele foi esperto Ele não quis usar o sangramento Mas ele não ia ter energia Também Então Vida segue Então a gente Já vai aplicar aqui Então Para não atacar também Porque vai ser Chato pra caramba Atacar E receber um contra-ataque Ali Então vamos usar aqui mesmo No canon A melhor que está tendo Porque o Arashiki Se não purifica Não vale nem a pena Vamos ver se o canon Vai conseguir jogar Nessa Nessa build Porque o Arashiki Infelizmente Ele vai dar aquela Flopadinha mesmo Aí ele já nerfou ali O Arashiki Tipo assim O Arashiki está fazendo o que Aqui nessa luta Vamos ver se ele vai Resetar também O cano com Artemis Vai ficar complicado Vai ficar complicado O O Neiros Aqui no Shiryu Nossa Esse aqui Eu estou Bem desfavorável Ah isso aí Complica Complica demais Embora ele não causou Muito dano Graças ao meu Shun Que curou tudo de volta Tem uma energia dele Infinita Que isso Que energia é essa Então vamos aqui No O Neiros Dele Não foi dessa vez Só serviu mesmo Para a gente tomar Um contra-ataque Então vamos atacar aqui A Artemis Para gerar os milhões De pontos meridianos Aqui dela Mas vou ter que Economizar os pontos meridianos Vou ter que ativar O revive dela Porque Preciso Ativar o escudo Aqui para ter Uma sobrevivência melhor Beleza Ele atacou ali Com o Doku Só que aí O nosso area chique Ele está assim Bugado Então vamos colocar aqui De novo Mas ele vai dar Uma purificada Não vou dar ataque A ninguém Só serve para ativar Os negócios Então vamos colocar Tudo ali No O Neiros Vamos dar duplo turno Aqui para o Kano O nosso area chique Ele vai Tair do escudo Do Shiryu Agora Mas ele está Muito ruim No quesito Buff Ele só purificou Uma única vez Então isso aí Complica bastante O area chique Ele A causar muito dano No Raton Embora eu achei Que já Seria perdido Mas até que A gente está rendendo Aqui bastante Luta E no caso Aqui também Vamos ver se o Doka Ele vai ativar O sangramento Em todo mundo Porque se o Doka Ativar o sangramento Em todo mundo Aí a gente vai ter Um pouquinho De oportunidade De De causar um dano Com o area chique Também Aproveitar ali O campo Do Shiryu Que está Acabando também Graças a esse Tanto de vezes Que o inimigo joga Ah mas que luta longa Cara Que luta longa E o Raton Ele está indeciso No que ele faz Ele tem ou ataque básico Ou ataque básico Para usar Já que ele não pode Ativar o plano E nem pode ativar O Misotopeno Sei lá como é que chama Ativou o plano de novo Está insistindo ali No Sagsapuri Acabou meu plano Vou ter que ativar de novo Vamos ver se eu vou Conseguir tancar O dano do Shiryu ali Consegui Então a gente vai Deixar ele visível Vamos ativar aqui No Kano Só para ver Se eu vou tomar Alguns ataques extras Acabou aqui no Vamos ver se ele vai Devolver o dano No Shun Se ele devolver o dano No Shun Foi perfeito Isso aqui foi perfeito Que eu fiz Pode falar que foi perfeito E vamos ver se eu consigo Eliminar aqui a Artemis Eliminei a Artemis Mas ela reviveu O Shiryu Ela está com TV alta Deixa eu ser ladrão Beleza O Doku jogou primeiro Vamos ver se o Doku Ele vai aplicar o sangramento Ou não Vamos ver se o Hatton Vai nos ajudar Ou não Não quis Então está flopando Ali O nosso Nossa Aranachita Oh situação Oh situação Vamos dar esse ataque Então foi o dano Até razoável Mais razoável mesmo Foi o Shiryu Do inimigo Que não para de atacar a gente Vai ficar difícil Contar com Arashiki Porque o inimigo Ele meio que está Neutralizando Nossos ataques Vamos lá Atacando aí Devolvendo ataque A todo mundo Eliminar esse Shiryu Se possível O Shiryu Curou De novo A Sashiki Vai ativar o plano De novo Que luta tensa A gente tem que dar Confusão aqui Nesse Oneiros E ativar o Revive Dele também Isso Ativou a confusão dele Ótimo Parou de atacar Nesse Shiryu E ó Ele dá o contra-ataque No próprio Shiryu Eu acho que o nosso Shiryu Vai falecer agora Com o Kano Ó Faltou pouco Mas a Sasha Vai eliminar aqui Agora o nosso Shiryu Não eliminou Ó A gente conseguiria Eliminar quase Aqui velho O Como é que fala O Kano O Kano O Kano O Kano Mas vamos aqui Tentar eliminar O Kano Vamos gastar Todas as energias Vamos lá O Shiryu Tá nervoso Ali Vamos aqui No Dooku Tentar eliminar O Kano O Kano O Kano O Kano O Kano Só que eliminar O Kano Agora vai ser O nosso Araashiki Vai dar aquele Tapo no chão Eliminar o Shiryu Dele Só pra falar Que o Araashiki Não fez nada Assim que ele Pare de atacar Eu não acredito Nisso Que ele não Eliminou o Shiryu O Shiryu Tá curando Mais que toma Dano Que loucura Pelo menos Ele não pode Se curar Dá um Duplo Kano Ele pode usar Os Dragões Dele Se ele desejar E o Oneiro Tá com confusão O Oneiro Vai gastar Dois de energia Gastador de energia Ah, será que você fez isso? Vamos ver Se eu consigo Desacelerar Aqui os inimigos Eliminou ali O Saksapune Mostrando pra que Veio mesmo Ah, o importante É que nós Vencemos o Araashiki Então eu posso Dizer isso Pra vocês Infelizmente Ele não vai ter PV aqui Pro nosso Araashiki Jogar E dar um Tapa no chão Aqui Isso foi no outro Ali Vamos ver se o Araashiki Vai jogar O inimigo Deve estar Revoltado Assim, né Nossa Se o cara não elimina A gente rápido É, e não vai eliminar Mesmo não Tá muito ruim Tá muito ruim Muito ruim mesmo Mas é isso galera Perdeu a vez ali Por causa da confusão Acredito eu O Araashiki Tá Nossa Que desempenho horrível Eu tinha expectativas melhores Pro Araashiki Mas o importante Que a gente Conseguiu vencer Nós intimidamos A ativação Da build De sangramento Do inimigo Com o Doku Que ele não quis Ativar o Doku Por causa do Araashiki Ele sabe Que se o Araashiki Mitassa E consegue Sapuri Ia machucar Mas infelizmente Ele não deixou A nossa estratégia Ficar em ação Mas É isso Não foram as melhores Batalhas aqui Pra jogar com o Araashiki Mas essa é a realidade De quem joga com o Araashiki Nem sempre Ele vai ter vantagem Contra o inimigo Já que ele depende Dos debuffs Serem aplicados Na sua formação Beleza Mas isso aí É um pouquinho Do Araashiki Trazendo aí Um pouquinho Da play Pra vocês Espero que vocês Tenham curtido Essa última luta Foi longa demais Mas pelo menos Que eu sou a vitória Com o Araashiki E comenta aí Vocês estão usando o Araashiki Ou não Comenta qual que seria Suas estratégias Pra deixar ele jogando bem Porque mal A gente sabe Que com ele Não está tão fácil Jogar hoje no meta Mas ele ainda É um personagem jogável Só depende da equipe inimiga Vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri